A gente estava falando sobre o apelido que você recebeu nas redes sociais, que é o Veio da Vã. Certo. E você até fez um vídeo no Twitter brincando sobre isso. O que você achou desse apelido? Ah, eu acho o máximo, né? Eu sempre digo que nós, de um limão, fizemos uma limonada. Qualquer problema que a gente encontra, a gente reverte, porque nós adoramos marketing. Eu vivo 24 horas pensando em propaganda. Então, tudo que fizeram para nós durante a campanha, nós conseguimos inverter e mostrar a realidade e de uma maneira muito espontânea e através de brincadeira, transformar o limão numa limonada e ganhar com isso.